Legenda por Sônia Ruberti 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 Centenas de empresas estão fugindo do Rio Com medo da violência e da corrupção Você deve ter um amigo que está desempregado A violência e a corrupção são culpadas por isso Pra mim, bandido é bandido Não importa se é o batedor de carteira da Praça Sanspena Ou poderosos esquemas de poder Se você ainda não me conhece, eu sou o Luiz Lima O primeiro deputado federal a denunciar os contratos suspeitos do governo Witzel Pessoal, eu estou entrando hoje no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro No Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Com dois ofícios, cobrando fiscalização dos investimentos públicos Em relação à Secretaria do Estado do Rio de Janeiro de Saúde Que, pra meu espanto, tornou as contratações emergenciais sigilosas Os números são absurdos 835 milhões pra uma OS Superfaturamento Denúncia da própria mídia na compra de ventiladores pulmonares Você vai decidir se o Rio terá um prefeito com princípios morais e éticos Ou gestores de esquemas envolvidos com empreiteiras e empresas de transporte Tenha certeza Com corrupção, o Rio não vai sair do lugar Peça o seu voto Dia 15, vote 17 Pode acreditar Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí Pode votar 17 Luiz Lima, diferente disso tudo que está aí Luiz Lima é o Rio todo Acesse as redes sociais e conheça Luiz Lima O Rio tem opção PSL e PSD Prefeita do Rio, Clarissa Noventra Fiz a lei do primeiro emprego, reabri restaurantes populares Lutei pra diminuir o salário dos deputados e trazer mais recursos pro Rio Como prefeita vou fazer muito mais Vote 90 Eu dediquei a minha vida inteira pra fazer o bem E proteger as crianças, as mães, os adolescentes e os idosos Eu serei a prefeita mais humana e solidária que o Rio já viu Olha a Marta Rocha aí, gente Chegando com coragem pra fazer diferente Como delegada de polícia, chefiei inúmeras delegacias Participei da criação da delegacia de mulheres E fui a primeira e única mulher a chefiar a polícia civil no estado Como deputada, presidi a Comissão de Segurança Pública A CPI do Feminicídio E a Comissão de Fiscalização da Covid Que denunciou os desvios na área da saúde do Rio durante a pandemia Marta é Rocha Marta é Rio Nessa eleição você tem duas opções Continuar pagando a conta de quem faz a festa com seu dinheiro e nem te convida Ou terminar com a safarra Elegendo uma mulher com coragem pra fazer um Rio diferente Vote 12 Tire o Crivella do segundo turno Vote 12 1, 2, confirma Chegou a hora de você dar uma chance pra você mesmo Não anule seu voto Participe Mais do mesmo não é solução Dê uma chance ao novo Sou Fred Luz, Partido Novo 30 Vem com Fred Luz Vem com todo mundo 30 Crivella é 10 Algumas coincidências me ligam ao prefeito Marcelo Crivella Há uma palavra que se diz no mundo inteiro Traduz um sentimento puro, santo e verdadeiro Na hora mais difícil, quando tudo está perdido Dá glórias ao Senhor e derrota ao inimigo Aleluia 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 porque a guerra continua Aleluia vai em frente No final a gente vence Aleluia porque a guerra continua Aleluia 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 Vamos caprichar pra escolher prefeito e vereador Vamos escolher gente que tenha Deus no coração Que tenha na alma aqui o patriotismo E queira de verdade o bem do próximo Deus, pátria e família Então a gente vence Aleluia Aleluia porque a guerra continua Aleluia Aleluia O que nos move é o que moveu o presidente Jair Bolsonaro Quando acordou naquele leito de UTI esfaqueado Haja o que houver, verás que um filho teu não foge à luta Aleluia porque a guerra Aleluia 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 porque a guerra continua Brasil acima de tudo Deus acima de tudo Aleluia porque a guerra continua Aleluia porque a guerra continua É hora de escrever uma nova história para a nossa cidade Domingo, vote Renata Souza 50 Eu sou Tarcísio Mota Para a prefeita do Rio, vote Renata Souza 50 Eu sou Marcelo Freixo e minha candidata à prefeitura do Rio é Renata Souza 50 Mais de 100 anos depois do fim da escravidão Uma trabalhadora doméstica chega como constituinte à Câmara dos Deputados Para regulamentar a profissão que até então sofria e ainda sofre Com a pesada herança da escravidão no Brasil Mas quando a BNE chega lá em Brasília Ela é a deputada Mas quando eu abro a porta eu sou empregada do prédio Sabe? Cadê a deputada? Onde é que ela está? Ninguém me viu, não sabe? Não é demagogia estar aqui É algo da pele do coração e das veias e da luta O trabalho doméstico no país é feito na sua grande maioria Por mulheres negras em situação de grande exploração E agora a política econômica desumana do Bolsonaro Ainda faz com que pelo menos 500 mil postos de trabalho doméstico Fossem fechados só nos últimos meses E também pensando nessas mulheres aqui do Rio de Janeiro Que eu quero ser prefeito Sou doméstica e sei que ela também luta pelo povo Então meu voto é da BNE Vou continuar na luta por direitos e qualidade de vida Para todas as trabalhadoras e trabalhadores Bota a fé que dá Vote 13